Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Fânia Freitas, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste canal tratamos sobre dicas de compinha, baratinha, perfumes hidratantes e tudo relacionado a esse mundo perfumístico. Principalmente perfumes, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o teu like, convida mais pessoas, tá? Pra aumentar aqui a família dos cheirosos. Vídeo de hoje, vídeo de acabados. Eu adoro esse tipo de vídeo, porque dá pra você saber o que dá pra você, né? Dá pra você ver o que teve aceitação, o que de repente você vai comprar ou não, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu aprovo ou deixo de aprovar. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Bom, gente, eu vou começar já com esse aqui, ó. Antitranspirante, tá? Antitranspirante, eu acho uma coisa assim bem pessoal, tá? Cada um tem o seu, mas esse daqui eu não uso. Quem usa é mais minha família, meu esposo, minhas filhas. Então, eu não posso falar muito, tá? Até porque, como eu falei, eu acho antitranspirante uma coisa muito pessoal, mas eles gostam, tá bom? Olha, Manange, acabou também esse aqui, ó, da Bove. Eles gostam, tá bom? Eles acham, meu marido acha o preço bem em conta. Eu acho que segura, né? Segurar, né, gente? Você sei, né? Porque ele vive recomprando. Olha, esse aqui também, da Inlace. Eles gostam. E, por último, outro da Abul. Tá bom? Isso aqui é as coisas tudo improvisado, tá? Vocês perdoem os barulhos, ok? Olha, esse aqui também da Inlace. Gente, esse aqui, esse aqui é o Candy, né? Candy. Esse aqui é o mais cheirosinho, tá bom? Eu adorei o cheiro desse bichinho. Não sei performance, né? Como que ele se comporta na pele. Mas eu amei esse cheirinho. Esse condicionador aqui, ó. Desmaia Cabelo, da Belcorpus. Aqui, ó, Belcorpus. Gente, esse condicionador, meu cabelinho amou. Ele tem um cheirinho assim, frutadinho. Um cheirinho de frutas vermelhas. Embora não tenha aqui. Então, eu gostei, viu, gente? Ele reduz o volume. Ele promete redução de volume. E eu recompro. Eu gostei desse condicionador. Condicionador, olha só. Grande, viu? 400ml. Compensa o precinho dele. Super ambiente. Também acabou por aqui. Olha só. Outro da Adove. Esse aqui é o Invisible. Eles gostam. Eles gostam muito desse aqui, tá bom? É aquele que não deixa resíduos, né? Não deixa resíduos. Então, também acabou aqui de condicionador. Olha, esse aqui, o da Ana Hickman. Esse aqui é um condicionador que vem com óleo de patauá, tá? Esse aqui já tem um cheirinho assim, diferente daquele da Natura, tá bom? Mas ele deixa o cabelo liso. Ele promete aqui, ó. Liso, glamuroso. E eu amei esse lindinho. Minha filha também usou o precinho super em conta. Esse aqui eu recompro. Aprovadíssimo. Também acabou por aqui. Esse aqui, o sabonete líquido aqui de Eva Doce, dessa marca aqui, Primis. Eu gosto demais dessa marca, tá, gente? Super aprovo. Por quê? Porque, ó, vem um litrão, tá vendo aqui? Biodegradável, né? E eu gostei desse aqui. Comprei outro já, mas esse aqui de Eva Doce é o que sempre eu recompro por aqui. Olha, ele ainda tem um pouquinho aqui, olha. Tá vendo a consistência dele? Gente, até os cachorros d'água resolver participar do meu vídeo. Sempre tem, sempre tem um intrusinho. E você que já me acompanha, você sabe, né, gente? Nos vídeos de Ivania sempre tem um intruso. Olha, os cachorros d'água. Pois bem, gente, também acabou por aqui. Gente, não tem espaço aqui, não. Se vocês soubessem como é priorizado aqui as minhas coisas, olha. Isso aqui, ó, Listerine. Isso aqui, Colmine. Eu gosto, viu, Listerine. Olha, isso aqui é bem grande, tá vendo? 500ml. Eu sempre compro. Eu gosto demais dessa marca. Eu acho melhor do que o da Colgate. Super aprovado, tá bom? Ele cheguei o cheiro dele também. Eu gosto. Gente, também acabou por aqui, olha. Esse aqui, esse gel Anticeptum. Dessa marca aqui, olha. Tá? Deep Cream. Esse aqui, gente, já não gostei. Esse gel, eu sei que gel, né, é sempre útil. Não importa qual marca tal importante a gente usar, né, gente? Devido a essa pandemia, a gente tem que se proteger. Tudo bem, mas isso aqui eu não gostei, porque ele fica baboso na pele, tá? Ele tem tipo um mangosa mesmo assim, tá? Eu não gostei não, né, gente? Ele é bem baratinho. Olha, ainda tem um pouquinho aqui, tá vendo aqui? Eu não gostei desse bichinho, não. Fica muito baboso, tá? Vocês entendem aí, né? Essa história de baboso. Gente, também acabou por aqui esse hidratante da Nive, esse aqui pós-sol, de aloe vera, gente. Eu amei esse hidratantezinho, ele espalha bem. Ele é fininho, ele tem a consistência assim, fininha, mas ele tem um cheirinho do... Ele espalha bem, ele tem um cheirinho do... É caiaque masculino. Eu amei, viu? Eu amei esse lindinho. Ele volta pra minha casa aqui, tá bom? Se eu achar um precinho, né, eu compro novamente. Gente, também acabou por aqui. Isso aqui, olha. Que eu já recortei assim, só dessa assim. Ah, tudo caindo aqui, minha gente. É leve, pessoal. No sol, olha só o sol batendo aqui em vânia. É uma perre de joão. Vamos lá. Aí eu recortei. Isso aqui vem naquelas tintas, tá? Isso aqui é antiguinho aqui. Um cheirinho de coco maravilhoso. Acho que não tem mais não, gente. Não tem mais não aqui não. Mas eu gosto, tá? Eu recortei pra usar até o fim. Super apro. A coleção poderia fazer, né, gente? Um creminho aqui desse aqui. Eu gosto, viu? Gente, também acabou por aqui, ó. Esse finalizador aqui. Da Bio-Extratos. Isso aqui matizando pra cabelo loiro. Promete aí um loiro platinado. Coitado do meu cabelinho, tá? Tá tão amarelinho. Ele é pra tirar o amarelo. Mas ele não é bem azulão, não, tá bom? Ele é uma coisinha assim, razoável. Olha, ainda tem um pouquinho por aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo? Então, ele é dessa cor. Mas eu gostei, viu? Também acabou por aqui. Esse aqui, ó. O Tâmbara e Canela. Esse aqui, esse hidratante, ele espalha bem. Ele vem com prebióticos e eu recompro. Eu gostei. Recompro. Tanto é que já comprei um grande, tá bom? Comprei o refio, né, dele. Olha o sol. Ah, sol não faz mal a ninguém, não. Sol é bom, vitamina D. Aí, minha gente. Também esse aqui, ó. De quinoa. Esse aqui eu já tenho. Comprei ele do grande. Ele aqui é super hidratante. O cheirinho de perfume, assim, maravilhoso, tá? Aquele perfume rico. Aí, também, acabou por aqui. Esse aqui, ó. Esse hidratante hidraturin aí, tá? Da Mantecorp. Mantecorp. Esse aqui foi um passado pela dermatologista. Pra minha filhinha, a de 15 anos. Ela... A Mari, né? A Mari. A Mari, ela tava com alergia muito grande. Aí, então, a médica passou isso aqui. Ela falou que é porque a pele dela era muito áspera. E tava dando coceirinha, coceira na pele. Mas, é... Não vi grande efeito, não, tá bom? Tanto é que a gente já comprou novamente. Ela tá sempre usando agora. Ela tá usando esse. Que é um pouquinho carinho. Não vi muito efeito. E também tá usando um chamado humilitar. Então, ó. Acabou. Eu vou recortar ainda. Ele é pra pele extra seca. Não vi muito resultado, tá bom? Sério. Aí, minha gente. Também acabou aqui óleo de banana. Sempre tenho, tá? Coloco aqui nos meus esmaltes. Alguns. Acabou também esse sabonete aqui, ó. Ele é faclé. Concentrado. As minhas filhas que usam, elas gostam. Até a gente já comprou do grande. Tá bom? Elas gostam pra pele acneica. Embora eu passei um pouquinho na minha pele uns dias aí. E eu gostei, tá bom? Ele limpa bem. Acabou também por aqui. Esse aqui. Renil Clínica. Minha filha que usou. Esse antitranspirante. Segura bem. Ela aprovou. Ela amou. E quer comprar novamente. Tá bom? Gostou demais dele. Também, gente. Acabou por aqui. Esse aqui. Esse condicionador. Baixo por nutrição. Com de óleo de coco, gente. Eu amo. Esse condicionador. Eu uso ele até. Como máscara. Olha. Eu uso ele. Assim, junto das minhas máscaras. Olha só. Tá vendo? A consistênciazinha dele. Olha. Gente, isso aqui. Isso é tão cheiroso. Deixei assim pra vocês verem. Minha gente. Eu uso ele junto com as minhas máscaras. Eu aprovei. Ele não resseca meu cabelinho. Ele sela a cutícula. Ele é maravilhoso. Eu sempre tenho por aqui. Também, gente. Acabou por aqui. Esse finalizador aqui, ó. Desamarelador. Da Bio-Extratos. Eu também gosto. Recompro. Tem um cheirinho maravilhoso. Ele promete luminosidade. O seu cabelo. Eu amo esse cheirinho. Tá bom? E ele também, ele tem nem ter parabéns. Nem tem parafina, tá? Ele é ideal pra quem faz no e low pool. Gente, também acabou por aqui, ó. Esse Dove. Esse sabonete líquido aqui da água micelar. Eu amei esse lindinho. Super aprovado. Recompro novamente. Da Dove. Ele é um dos aprovados, tá? Ele e o de manteiga de carité. Eu gosto. Também, gente. Acabou por aqui. Que eu gosto. Esses gerencinhos medicinos aqui, ó. Dessa marca aqui, Top. Ele é bem molhadinho, gente. Essas toalhinhas são ótimas. Bem molhadinhas. E ele tem um precinho muito bom, tá bom? E a toalhinha dele é bem resistente. Eu gostei. Recompro também. Aí, meus exércitos, também acabou. Na verdade, não acabou. Mas eu vou mostrar porque. Pra não ficar pro próximo vídeo. Olha. Essas toalhinhas aqui, ó. Medicinas. Que elas já vêm com álcool 70 dessa marca aqui, ó. Olha essa. Ainda tem uma aqui. Ainda tem. Essa toalhinha, gente. É tão boa. Pra não passar as coisas. Pra limpar tudo. Ela vem com álcool gel. Então, eu passo nas coisas. Eu passo. Na gente não dá pra usar. Porque tem álcool. Tá bom? Mas eu super amo. Ela é bem resistente mesmo. Também acabou esse hidratante aqui, ó. O flor de lavanda da Scala. Meio que super aprovadinho. Eu gosto de usar ele mais assim no banho. Usei mais no banho. Tem só cheirinho de lavanda com um cheiro de criança, tá bom? Ele tem um cheirinho de bebê. Ele super espalha. Ele não pra hidratar. Assim, é uma hidratação mediana, tá bom? Mas eu aprovo. Eu gosto. Gente, também acabou por aqui. Esse álcool gel aqui, ó. Da Giovanna Baby. Esse aqui, sim. Eu aprovo demais. Minha gente, esse álcool gel aqui. Ele tem umas partículazinhas assim. Ele vem com umas partículazinhas. Uns granuladozinhos. Tão cheiroso, minha gente. Tão cheiroso. Até meu marinho gostou disso aqui. Eu recompo. Aí eu guardei o refil. Porque talvez eu utilize ele como... Pra colocar hidratante aqui dentro. Tá bom? Que a gente refil da Natura. Que a gente compra. Gente. Sim, eu recompro esse álcool gel. Tá bom? Nem disse, né? O que eu tenho que recomprar. Toda vez eu esqueço. Minha gente, também acabou esse hidratante aqui, ó. Da Florencia. Super cheiruzinho. Espalha bem. Hidrata. E ele tem um cheirinho adocicadinho. E ao mesmo tempo floral. Eu recompro. Se eu encontrar por aqui. Esse creme aqui de tratamento noturno. Da Ciage. Super aprovado. Que cheirinho maravilhoso. Cheirinho rico. Ai, minha gente. Que cheiro bom. Esse cheiro aqui. Parece cheiro de perfume. Tá bom? Não parece assim. É... Cheiro de... Máscara não. Tá bom? Eu amo essa linha da Ciage. Eu amo. Principalmente isso aqui. Prolonga o liso. Ele promete agir no seu cabelo durante a noite. Como um creme de pentear. Você bota no outro dia. Você lava. Eu tenho usado ele até como... Um creme de pentear mesmo. Ele é um tratamento noturno, aliás. E eu uso como creme de pentear. Aprovadíssimo. Tanto é que eu já comprei outro. Já tem outro ali. Em um. Aqui é o Nivea Sensual. O Chantilly e Frutas Vermelhas. Eu amo esse cheirinho. Aprovadíssimo. Espalha bem. Ele hidrata. Só tem um porém, tá? É que ele é fininho. Ralinho. É porque eu coloquei água aqui dentro. Mas ele tem uma consistência assim. Bem ralinha. Ele promete aí uma super hidratação. E realmente, ele hidrata bem. Espalha bem. O cheiro. Super aprovado. Mas eu não compro mais porque ele é muito acuoso, tá? Adicionador, olha. De chocolate. Eu gosto, viu? Daniel Gould. Eu compro também pelo cheiro. Ele tem extrato de cacau. Eu amo esse cheirinho de chocolate. Super aprovado. Precinho. Super em conta. Então, minha gente. Acabou esse aqui, ó. Sabonete líquido. Da... Essa aqui, ó. Da Love Secret. O coco lute. Cheirinho de coco maravilhoso. Ele parece muito com aquele da Victoria Secret. O coco lute mesmo. Aquele, né? Esse cheirinho maravilhoso. Ficava no banheiro. Ficava na casa. Ele é bem macio. Dá maciez na sua pele. Tudo isso. Tudo bem. Realmente. E por último. Acabou também esse caiaque aqui, ó. O caiaque ultra. Bem fresquinho. Aquático. Ele é maravilhoso. Tá bom? Ele tem excelente fixação. E vale muito a pena. Então, foi isso que acabou por aqui. Ah, não, gente. Acabou ainda mais uma coisinha. Todos, olha. É isso aqui, ó. Magic Retoque. Eu sempre recompro. Tá? Ele é pra dar uma maquiada, né? No seu cabelo. Nos cabelos brancos. Geralmente eu uso por aqui. Na parte da frente. Eu não gosto muito dele. Por conta desse borrifa. Esse negocinho aqui, ó. Esse pampizinho aqui. Quando você coloca assim. Ele dá uma... É... Tipo uma escorrida assim. Mancha tudo, tá bom? Mas... Eu sempre compro, né? Fazer o quê? É a coisa mais prática. Que eu achei. Ele dura. Ele não deixa seu cabelinho durinho. Quando você vai lavar. Ele dá uma endurecida assim na hora. Mas... Você passa a mãozinha assim. E... Sai. E... Não fica manchado. Tá bom? Dura assim até a lavada. Tá bom? Então, gente. É isso. Foram esses os meus acabados. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí. Porque ficou muito longo. Mas... Eu vou providenciar um lugar pra fazer os meus acabados. E agora eu vou... Acho que eu vou filmar aqui. Tá? Tudo que acabou pra vocês terem visão em geral. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.